O Moto E4 Plus marca o retorno da linha Moto E depois de vários anos sem a Motorola lançar novos aparelhos com esse nome. Diferente dos aparelhos do tempo do lançamento do Moto E e do Moto E2, a linha Moto E volta um pouquinho acima do que ela era no passado. Hoje o segmento de entrada é coberto pela linha Moto C e seguida do Moto E4 e o aparelho desse teste aqui, o Moto E4 Plus, que já se situa aí no segmento intermediário, segmento de entrada, ou seja, é um aparelho que tenta trazer boas qualidades, boas configurações, mas também tem que ficar cuidando ali do preço, tentando entregar um bom balanço entre custo-benefício. Vamos ver no resto da review se ele é realmente uma boa opção para quem está procurando um celular nessa faixa de preço. A primeira coisa que chama atenção no Moto E4 Plus quando você pega ele é o design, principalmente em relação à espessura e peso. Ele é um aparelho mais pesado e mais espesso que a maior parte dos aparelhos que a gente vê hoje no mercado. Tem uma tela de 5.5 polegadas, que já é algo que aumenta a proporção do aparelho, ele já é difícil de ser usado com só uma mão, mas ele também tem, por conta da bateria maior, ele é mais pesado e mais espesso. Ele tem quase um centímetro de espessura, o que é bastante para os padrões de hoje, e principalmente seu peso. Ele pesa 198 gramas, a maior parte dos aparelhos vão pesar no máximo 150 e parece pouco, mas 40 gramas é uma coisa que você sente. Assim que você pega esse aparelho, você nota que ele é mais pesado que os demais. Tudo isso justificado pela presença da bateria de 5.000 mAh. Para colocar mais bateria, o design acabou sendo um pouquinho comprometido. Mas tirando o tamanho dele, ele tem um design muito bom, considerando que é um aparelho do segmento intermediário, de entrada e da Motorola. Eles mantiveram esse estilo, que é a marca registrada atualmente da linha Moto, que é esse acabamento metálico na parte de trás, e é uma coisa que não é muito comum, você vê em aparelhos de entrada, é um acabamento em alumínio. Temos aqui nos cantos o acabamento em plástico, mas segue um padrão bem parecido e é usado para melhorar o sinal da antena. Não pode ser totalmente em metal, senão você passa a ter problemas de conectividade. Então nós temos o acabamento em aço, nesse estilo aqui com essa textura, que dá um acabamento bastante bonito na parte de trás. A câmera não está protuberante, o que hoje em dia é um mérito. Na maior parte tem muito aparelho colocando ela um pouco para fora e isso acaba expondo um pouco mais além, que não é o ideal. E também, falando em design, na parte da frente nós temos aqui um display com aquele acabamento levemente curvado nas pontas. Então quando você toca, faz movimentos dos cantos, o acabamento é bem confortável de ser usado. Ele tem um formato levemente curvado que acompanha a curvatura do aparelho, torna ele aí mais misto, mais confortável na pegada. A única restrição nessa parte da frente aqui é esse uso desse acabamento em plástico nas laterais, que acaba fazendo essa divisão entre a tela e o corpo do aparelho e que usa um acabamento cromado em plástico, que é aquele que pede para você dar umas lasquinhas, pede para você arrancar um pouco da tinta. Não é dos meus favoritos e também na estética não acho que ficou legal, mas de todo o resto o aparelho tem um visual bastante bonito, principalmente que nós temos que lembrar que esse aqui é um segmento de entrada, são aparelhos aí que tem mais restrições em suas escolhas de componentes. Outro destaque é que você tem aí a possibilidade de tirar a tampa traseira e tem fácil acesso ao slot de cartão SIM, acesso ao cartão micro SD e também não exatamente um acesso completo à bateria, mesmo que você tire a tampa de plástico. Na parte interna você ainda tem alguns parafusos que você precisa tirar para poder remover a bateria. Mantendo outro padrão da Motorola, nós temos aqui na frente um sensor de digitais que é multifunção. Então não temos aqueles botões aqui dos lados, como acontece em alguns outros aparelhos. Todas as funções podem ser realizadas aqui pelo botão central, que além de servir como leitor digital, você pode usar para o multitarefa, com o botão voltar, basta você fazer esses movimentos de swipe. Se você não se adaptar, é possível entrar nas configurações e habilitar os botões virtuais. Então você volta a ter eles na tela caso você não se acerte. Mas em pouco tempo você consegue aprender bem e funciona praticamente todo o tempo. Então assim você ganha um pouquinho de espaço de tela e não perde ele para os botões virtuais da interface do Android. A tela de 5.5 polegadas tem resolução HD, 1280x720 e para um aparelho desse segmento é um valor suficiente. É uma quantidade suficiente. Nós temos uma densidade de pixels que é suficiente para uma qualidade boa de imagem. E a tecnologia que mais se destaca nesse display é o uso do IPS. Isso quer dizer que mesmo que eu mexa aqui, mude o ângulo, a distorção de cores e da imagem não é grande. Principalmente se você comparar nesse segmento de entrada, nós temos muitos aparelhos que usam tecnologias não muito boas para o seu display. Ao usar o IPS nós conseguimos ter aí bons ângulos de visão, não temos distorções tão grandes. Não vai chegar a saturação de cores que você alcança com o AMOLED, mas nós temos aqui cores vivas o bastante com uma boa experiência com o aparelho Android. Em termos de performance, nós temos aqui um MediaTek 6737 equipado com 2GB de memória RAM. E aqui chegamos talvez ao ponto crítico das minhas impressões com esse aparelho. Nós estamos em um segmento de entrada, então obviamente as fabricantes precisam pegar leve quando vão escolher o seu SOC e demais configurações. E a Motorola acertou ao equipar com 2GB. A memória RAM é um bom patamar, para você fazer multitarefa você consegue alternar facilmente entre aplicativos, as respostas são boas, você consegue abrir um aplicativo e ele não precisa ser carregado de novo. Mas o problema principal é a questão do próprio MediaTek. Ele é um processador que nos nossos testes mostrou ter baixíssimo desempenho e pior ainda na parte gráfica. A GPU Mali não apresentou uma boa performance. E isso é sentido ao longo do tempo, quando nós usamos ele por muito tempo. Ele passa a ter respostas lentas para algumas ações, como um simples digitado teclado. Às vezes você vê que ele não está acompanhando o ritmo que você está digitando as palavras. Às vezes vai carregar um aplicativo e ele tem um travamento um pouco maior. Então nesse aspecto ele se sai muito mal. E para quem for um usuário mais entusiasta, aquele que abre muita coisa, quer alternar rapidamente, você vai perceber que em alguns momentos o processador vai engasgar a performance desse aparelho aqui. O Moto E4 Plus é equipado com uma câmera frontal de 5 megapixels e uma câmera de 13 megapixels na parte traseira. E na parte de fotografia ele não se destaca muito. Ele consegue fazer fotos ok quando você está em boas situações de luz, mas basta você ter uma oscilação aí, um pouco menos de iluminação, final de tarde ou especialmente à noite, ele granula bastante. Mesmo aqui no estúdio a gente tem agora uma boa situação de luz e eu estou vendo ele granular um tanto nessas imagens que estou fazendo agora. Além da granulação, a qualidade da imagem não é muito boa, exceto se você fizer fotos em condições muito favoráveis de luz. Aí você consegue alguns resultados interessantes. Os flashes na parte traseira e na parte frontal conseguem dar uma ajuda, mas não fazem milagre. Então, principalmente em cenas mal iluminadas, as nossas selfies ficaram bem ruins e principalmente muito granuladas. E outra coisa que acompanha aí a performance que a gente vê das fotografias é também os vídeos. E é aqui que é onde ele se sai pior. Além de não ter estabilização, que é uma coisa que atrapalha um pouco quando você está fazendo vídeos, ele ainda por cima grava somente em 720p, que é uma qualidade bem baixa e tem uma compressão muito alta. O resultado final são vídeos com uma imagem péssima e um dos piores resultados que nós já vimos, mesmo para um segmento de entrada, ele faz fotos com uma qualidade muito baixa. Então, não indico para quem está querendo fazer muitas fotos. Não é o forte desse aparelho a parte de fotografia. E também, ele é capaz... tem poucos recursos, né? Basicamente, é a interface padrão do Android. E na hora de fazer fotos, ele tem HDR, mas o resultado não é muito bom. Principalmente por causa da lentidão da captura das imagens. Ele acaba, muitas vezes, borrando. Se alguma coisa se mexer, vai sair bastante borrada. Na parte de autonomia, nós temos um dos grandes destaques do Moto E4 Plus. Com 5.000 mAh, ele consegue ficar muito tempo longe da tomada. E nos nossos testes, nós conseguimos usar ele até por dois dias sem precisar carregar. Um uso cotidiano. Se você fizer um uso muito intenso, nós conseguimos aí até um dia completo. Mesmo rodando muitos games e vídeos, ainda você consegue manter ele fora da tomada. Essa boa quantidade de bateria garante que você não vai ficar sem carga no meio do dia. É o principal destaque para quem está de olho nesse aparelho. É a sua capacidade mesmo de bateria. Uma das características da Motorola é que seus aparelhos trazem uma experiência bastante pura do sistema Android. Então você percebe que as interfaces têm pouquíssimas modificações. Os menus são basicamente os da experiência padrão do Android. E até em alguns momentos que isso não chega a ser muito vantajoso, como a câmera. Também a câmera é a básica da plataforma Android. Então é um aparelho bem interessante para quem quer a experiência pura com o sistema Android. E algumas das poucas mudanças que eles trazem são interessantes. Infelizmente, ele não traz todas as tecnologias da linha Moto. Mas ele já tem algumas, como o display sempre ativo. Então, às vezes, quando você está mexendo ele, você consegue ter uma visão de notificações, de quanto de bateria restante. Esse glance aqui, você consegue já ter uma ideia sem destravar o aparelho do que tem de novidades. E o sensor digital tem essa capacidade de ser multifunção. Então, você consegue dispensar botões na tela. Você consegue fazer gestos aqui. Se você não se adaptar, é só vir aqui e desabilitar o recurso. E aí você passa a ter os botões virtuais sempre ali. Mas, como você pode perceber, as Moto Ações e Moto Tela não são tão completos como outros aparelhos da linha Moto. Você vai encontrar mais funções no Moto G5, por exemplo. Então, aquela função de torcer o aparelho para ele abrir a câmera não está disponível. Algumas coisas ficaram de fora. O Moto E4 Plus deixa o line-up da Motorola bem confuso com vários aparelhos, inclusive com preços muito próximos. Se formos avaliar todos os aparelhos da Lenovo, temos o K6, temos o Moto G5 e agora temos o Moto E4 Plus, que tem suas qualidades. A principal vantagem dele é mesmo a presença de uma bateria de 5.000 mAh, o que garante uma excelente autonomia. Se você quer um aparelho com boa duração de bateria, esse aqui é um cara para se dar uma olhada. Mas, em outros aspectos, ele escorrega bastante. O design está bom. Esse acabamento metálico, que tem sido a marca da linha Moto, funciona muito bem nele. Mas a verdade é que, no dia a dia, você sente o problema sério de desempenho que o seu hardware possui. A quantidade de RAM é boa, então nós não temos dificuldades em alternar entre aplicativos, mas a resposta do processador não é das melhores. E, eventualmente, você vê os engasgos na hora de executar um aplicativo, digitar um texto, realizar uma busca. Ao longo do tempo, você pode se incomodar bastante com a performance desse aparelho. Por sua faixa de preço, ele concorre com outros modelos que têm processadores melhores. Então, nós vamos ter, por exemplo, os Samsung da linha Galaxy J5 Metal, você tem um desempenho um pouco melhor. Você tem dispositivos com Snapdragon 430, que tem uma resposta mais convincente, inclusive o próprio Moto G5 da própria Motorola. Então, eu indicaria o Moto E4 Plus somente para aquela pessoa que não quer gastar muito e faz muita questão de um smartphone com tela ampla, de 5,5 polegadas, uma boa qualidade de tela e que faz questão de muita bateria. E não está muito preocupado com performance, não é uma pessoa que mexe com muitos aplicativos ao mesmo tempo. E também não está nem um pouco preocupado em fazer boas fotos, que não é o destaque desse aparelho. Principalmente, os vídeos não se aproveitam praticamente nada do que esse carinha aqui filma. Então, se você está buscando um aparelho com muita bateria e, principalmente, se você encontrar preços competitivos, ele pode se tornar uma boa opção. Se você não está afim de um smartphone lento ou também quer fazer fotos, é algo que você definitivamente deve evitar. Galera, para mais detalhes da análise com esse aparelho, nós temos uma análise completa lá na Adrenaline em texto. Vai estar na descrição, o link vai estar na descrição deste vídeo. e vocês podem conferir lá os benchmarks, as fotos que nós fizemos e até os vídeos, apesar de eu não recomendar. E a gente se vê em uma próxima, galera. Um abraço!